Bom dia! Deixe-se conduzir! Com a vida desgovernada, Saulo achava que sabia o que estava fazendo. Odiava, mas imaginava que amava. Manipulava, embora parecesse submisso. Sempre ensinava, mas se dizia aprendiz. Cheio de trevas no coração, embora o sol o fizesse rachar o caminho sobre o qual trilhava, foi surpreendido com uma luz ainda mais intensa e com uma voz forte e fraterna. Imediatamente percebeu que idolatrava sua própria sabedoria para pensar e decidir e sua própria força para fazer e acontecer. Entendeu que o Deus distante estava perto e que dos olhos dele não saía fogo aterrador, mas pingavam pétalas de amor. Quando se dispôs a seguir, escutou o que devia esperar por um pastor que o tomaria pelas mãos. Entre as coisas que dele ouviu, mãos entrelaçadas, uma era que deverias retirar para bem longe, reaprender certo e revisar sua razão de existir. Como todos nós, Saulo precisava de uma mente lúcida, de um coração generoso e de uma mão firme. Deus lhe enviou Ananias. Na verdade, durante toda a sua vida, Saulo esteve em busca de Ananias. Pensou que o encontraram nos mestres de Tarso, que eram apenas lúcidos. Achou que era Gamaliel, que era apenas firme. Foi Ananias quem varreu as escamas dos seus olhos. Quando estivesse pronto para a vida e para a missão, ele precisaria, certamente, de outras mãos a conduzi-lo. Bom dia! Com uma pergunta. Você se deixa conduzir? Um abraço do Israel Belo de Azevedo.